algo deu errado para que o certo pudesse chegar deus ele manda falar assim para o teu coração ei o que deu errado antes assim aconteceu para que o certo pudesse chegar o que antes não se realizou assim foi dentro do plano e do projeto de deus para que lá na frente o melhor pudesse se realizar então aquieta aí o teu coração deus manda falar para você que ele ainda está no controle da tua história você não colocou a tua vida nas mãos do senhor você não colocou os teus planos projetos tudo na presença do papai deus manda dizer para você lá sabe aquela oração que você fez livrai-me do mal pois é tem coisas que para você parecia uma benção mas na realidade iria trazer maldição tem coisas que até pareceriam lucro mas iria te trazer prejuízo tremendo e deus sabendo do que estava por vir e colocou a mão e disse não colocou a mão fechou a porta colocou a mão e trouxe o distanciamento colocou a mão e soprou para longe você está entendendo é o cuidado de deus para com a tua vida declara declara deus cuida de mim deus cuida de mim deus cuida de mim no momento em que a coisa está se desfazendo a gente não entende não entende nada a gente olha e diz mas deus tanto que eu queria isso mas deus tanto que eu esperava por isso mas deus tanto que eu desejava isso deus manda dizer algo deu errado para que o certo pudesse acontecer uma porta se fechou para que portas maiores pudessem se abrir para você deus manda dizer para você nesta hora aquieta aí o teu coração descansa aí a tua alma porque estou cuidando de você conforme a oração que você fez na minha presença quando você disse deus livrai-me do mal você não sabia onde o mal estava inserido você está entendendo quando você disse livrai-me do mal ei você não sabia onde o mal estava alojado você não sabia onde o mal estava plantado mas ele já sabia e quando você orou e disse deus me livra de todo mal toma minha vida na tua presença faz a tua vontade em mim deixa eu te contar aqui uma coisa ele ouviu e atendeu a tua oração deus manda dizer deus manda dizer tirei um grande prejuízo das tuas mãos e aquilo que você viu como uma oportunidade perdida uma situação frustrada ou algo sabe não realizado que te trouxe uma tristeza no coração na realidade era um grande livramento dos céus na tua vida era deus dizendo para você tem uma coisa melhor tenho coisa maior e não vou deixar esse negócio é embaraçar dentro da tua história ao contrário vou distanciar vou soprar vou quebrar vou fechar mas esse negócio não vai ficar de impedimento para atrapalhar então confia tudo que vai tem propósito tudo que fica também você tá entendendo deus manda dizer assim para você o que ficou tem propósito mas o que foi embora também tem viu deus fala para você nesta hora tem coisa que papai tirou porque ele sabia o quanto iria te prejudicar lá na frente tem coisa que deus não deixou acontecer na tua vida por mais que fosse uma grande vontade do teu coração porque ele tinha e tem coisas melhores para entregar na palma da tua mão e deus manda dizer assim para você apenas confia apenas confia vai ter coisa que quando chegar na palma da tua mão e não vai demorar porque deus é fiel e tem pressa em fazer na tua vida como ele já tem falado contigo em outros momentos deus tem pressa em fazer não tem pois ele já tem te dito isso olha só deus manda dizer que quando chegar o que é certo você vai agradecer por algo ter dado errado você tá entendendo ei deus manda dizer que quando chegar algo maior porque ele vai enviar para a palma da tua mão tu vai olhar e vai dizer deus muito obrigada deus muito obrigado por aquela porta ter ficado fechada obrigada por aquela pessoa no momento que eu precisei ter virado as costas para mim porque agora eu tô vendo que o senhor tem reservado para minha vida agora eu estou vendo quais são os teus planos e propósito deus obrigada não foi perda foi livramento você tá entendendo deus manda dizer assim confia eu sei o que eu tenho de melhor para tua vida eu sei o que seria prejuízo eu te livro de todo é de todo o mal camuflado é porque o nem sempre querido o mal vai estar lá sabe as trevas reinando diante dos nossos olhos não às vezes o mal vai estar camuflado uma e uma maldade disfarçada de bondade uma falsidade disfarçada de amizade você tá entendendo um prejuízo disfarçado de lucro uma desvantagem disfarçada de vantagem e a gente às vezes não vai ver mas deus manda dizer que ele enxerga até o mal até quando tá camuflado deus sabe onde o mal tá alojado e deus manda dizer que não deixará você ser prejudicado até o que deu errado deu certo ainda que você não esteja vendo agora até o que deu errado deu certo que ele é tremendo lá na frente e tu vai agradecer sabe tu vai dizer deus obrigada senhor eu pensando que tava dando errado tava dando era certo eu pensando que tava fracassando senhor tava estruturando eu pensando que tava perdendo o senhor tava era me livrando deus manda dizer pra você nada que veio camuflado vai ficar deixa eu te contar aqui uma coisa nem sempre o mal vai estar visível você tá entendendo tem coisa que você vai olhar e vai dizer isso é ruim pra mim não quero isso daqui vai me trazer problema no coxo isso daqui não isso daqui não é pra mim então eu passo algumas coisas vão tá muito notórias muito visíveis mas outras coisas vão tá muito camuflada e a gente vai chorar a gente vai se frustrar sabe e a gente vai dizer pra deus deus me dá deus eu quero deus faz isso deus faz e aí você diz mas natalha eu queria tanto uma resposta de deus e quem disse que silêncio não é resposta sempre que deus se colocar em silêncio na tua vida em relação a algo sabe o que sabe o que deus tá dizendo pra você espere e sempre que deus se colocar em silêncio diante de algo que você clamar e é ele não te deixou sem resposta não porque a bíblia diz que deus não nos deixa sem resposta deus não deixa o justo sem resposta então quando você é ouvir o silêncio de deus interprete o silêncio de deus pra nós significa espere daqui a pouco tu vai entender espere daqui a pouco coisa melhor vai chegar espere tô te livrando do mal que você pediu pra eu livrar só que esse mal tá camuflado e agora você não pode enxergar mas estou eu fazendo o que você não pode fazer pra te abençoar tu tá entendendo é deus falando com você declara essa palavra pra mim essa palavra pra mim essa palavra é pra mim essa palavra é pra mim deus manda dizer pra você nesta hora confia confia sou contigo o inimigo não vai te prejudicar estou contigo e até aquilo que parece que deu muito errado deu muito foi certo e daqui a pouquinho você entenderá quando deus cumprir os seus propósitos algo precisou dar errado pra uma coisa dar muito certo na tua vida e uma chave virá você quer tomar posse recebe então confirma aí nos comentários com teu amém amém queridos deixa eu orar juntamente com você coloque teu pedido coloque tua petição coloque teu pedido de oração que eu quero apresentar tua vida ao senhor nesta hora antes da gente orar deixa curtida compartilha essa mensagem com alguém alguém precisa ouvir a palavra de deus você vai ser o canal de bênção deixa deus te usar aí do outro lado amém oremos em nome de jesus senhor meu deus meu pai estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar bem dizer teu santo nome deus obrigada obrigada pelo teu mover obrigada pelo teu cuidado obrigada pelo teu agir deus quero declarar e profetizar sobre esta vida esta casa família este lá deus livra de todo mal o mal que a gente vê e o mal que a gente não pode enxergar o mal senhor que está notório nítido e visível aos nossos olhos e aquele que está camuflado que vem contra a nossa vida a jesus pra nos prejudicar nos livra de todos os males visíveis e invisíveis meu senhor cuida de nós e faz a tua vontade até o que deu errado nós cremos que no teu plano no teu projeto deu certo em nome de jesus declaro melhor na tua vida a vontade de deus na tua história que é boa perfeita e agradável se você recebe e crê aí do outro lado confirma nos comentários com teu amém amém queridos glórias a deus deus é lindo né olha só marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de deus com você aqui hoje tá bom beijo grande no coração fica na paz do senhor jesus te amo em cristo jesus amém